Não sei onde vai dar, eu vou deixar Porque a maré me leve, mas eu vou embora daqui, não é? Deixa a maré me levar Amarelo é, vai eu Você bateu em música agora, né? Bom, deixa ele decidir, né, Gabão? É pra isso que ele tá ali, né? Pra lembrar da clássica pra ele Obrigado Obrigado Eu tô sofrendo represálias aqui no WhatsApp De quem? WhatsApp De quem, cara? Eu posso revelar aí A sua rádio onde você estiver Você não sabe se ela é casada ou não, rapaz Bom, fala assim Ela ou chupa solteira Ah, já mandou um recado, né? Bom, gente, você participa pelo 0307891001 e responde Quem você gostaria de calar a boca, mas não dá calar a boca Você Mas não tem coragem É, não dá, é mais forte que eu, bom É, tô sofrendo represálias aqui Baturca é mais forte que eu Se eu falei que eu não mando ninguém calar a boca E agora eu lembrei Mas dá eu, seu turma Lembrei não, né? É Me lembraram Me lembraram aqui Quando as pessoas falam uma tremenda de uma bobagem Eu falo aquele calabouco igual a da morango Vai, calabouco Vai, calabouco Isso aí é do gavião Vamos dar o direito Vai, gavião Vai, calabouco É, isso aí da morango Bom, vamos lá 0307891001 Mas para, já falou Mas eu quero que você se comprou merda Alguém pode puxar uma arma e matar a morango, por favor? É, fala sério Trabalou, calou Não, não vou matar Eu sou de amor Vou bater com uma roda Falou Eu quase achei que era contar com ela Vou bater da ideia, gente Para Aqui, essa varana A gente fica em transa louca Para, pô, ajuda a gente Ah, tem delay, gente Ó, vamos organizar Tem delay Ele tá falando do Japão Então vamos Tá esperando muito tempo Fala aí Não, cala a boca A gente não pode chamar o Sam Mas ele podia falar logo, né? Beleza, Luiz E aí, você? Descaf Comendo muito macarrão de máquina aí? Deixa eu falar de japonês, né? Só, Gavião, uma coisa As pessoas, ô, Gavião As pessoas duvidam Que tem uma Transamérica em Nagoya Que você ouve no rádio do seu carro É verdade ou é mentira Que tem a Transamérica Japão aí? Viu? Vai, fala Descaf Descaf Eu não tenho C2 Ah, maravilha Tá, mas foca só na Transamérica, tá? É, como é que fala assim? Morango corta o cabelo Sua imunda que não toma banho Japonês Como é que fala? Eu sou Baitova Eu sou Baitova É, fala o seu nome mesmo Fuzil queimaram os cabelos Fuzil ar de beirada, né? Ô, Luiz O que você faz aí no Japão? Trabalha com o quê? Rouba a caixa eletrônica Mas, ó Tem caminhão no Japão, né? Uma curiosidade, Luiz Como é que você lê as placas de trânsito e tal Se você não fala muito japonês? É Vocês são meio loucos, não são? Agora, diz pra nós E aí, você tá indo de que cidade Pra qual cidade agora? XUM apareceu Buzina aí, buzina aí Buzina em japonês, pra nós aí Como é que é o gesto de buzinar bu? Ó Ó, a buzina não é melhor que a nossa Isso Ó, não vai se perder, hein? No quarto terremoto, vira direito Valeu, Luiz Olha, gente Eu vi aqui Se você ver uma ondinha, não é de praia Ele volta Ai, que pecado Ai, senhor Vai, Luiz Ó, você sabe que o Léo Lins Isso é piada de stand-up O Léo Lins fala que O jeito mais fácil de montar o quebra-cabeça do Japão Ele pega a caixa, chacoalha e fala Tá montado É o Léo Lins O processo é o Léo Lins É o Léo Lins Vai, Gavinho Calou Quem é? Tô apaixonado, velho Certo Quem é? Viado, Gavinho Ô, da onde, Renatão? Tô apaixonado Ah, mas é do buzri nos Estados Unidos? Ah, calma a boca Cê acha que é assim, Gavinho? Ah, tamo com moral, tamo no Japão, porque tá no Bucre, né, mano? Ô, Renatão, quem que cê quer mandar cala a boca e não tem coragem? Tô apaixonado Deixa eu te falar uma coisa Em época de eleição, não vamos deixar falar Se você quiser calar a boca de algum candidato, cala a boca na urna, votando certo É, cala a boca de urna, né? É, cala a boca de urna, né? Boa, boa, boa Muito bem, boa, Renatão Um abraço, Renatão Porque nós não podemos deixar falar porque tá em época de eleição É verdade, é por isso É, entendeu? A gente não pode se envolver Só pra fechar aqui, eu gostaria que vou mandar calar a boca da menina que trabalha comigo Não fiz isso ainda por falta de coragem E sim por falta de oportunidade Sabe como, sabe que eu queria cala a boca dessa nossa convidada aqui Mas ele tá falando com o nome da menina Onde? Cala a boca, Fuzil Eu queria cala a boca dessa nossa convidada aqui Cala a boca dela Cala a pâmela de Curitiba Cala a boca dela pra minha boca Peraí Peraí, vai, tu faz essa então Não, é só vir aqui, é mais fácil Ah, entendi, vai lá Não, mas é por falar com os rapazes também A gente tá aqui com três ouvintes que vieram da Zona Leste de São Paulo Conhece a rádio, fala aqui com a gente Se apresentem Zona Leste é tão longe que quando ele saiu tinha o cabelo curto ainda O senhor é o nome do senhor? Silvio É o rap do Brasil Satisfação, toma cuidado em fuzil É o que te fusila A minha nove na mochila Ah Eu trouxe a meia nove Tô um jeito Que tudo ficou imperfeito Então É o que te fusila Satisfação Toma cuidado em fuzil É o que te fusila A minha nove na mochila Ah Eu trouxe a meia nove Tô um jeito Que tudo ficou imperfeito Então Tô 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 Tchau, tchau.